Estamos vivendo a campanha Outubro Rosa com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças. Justamente por isso, neste mês, o quadro Viver Bem vai tratar especialmente da saúde da mulher. Nós damos início a essa edição especial falando sobre o câncer de mama, o câncer com maior incidência em mulheres no mundo todo. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que no Brasil, este ano, 66 mil novos casos da doença sejam diagnosticados. Um número que assusta e que preocupa. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a médica ginecologista e mastologista Danusa Parzianello. Obrigada pela presença, Danusa. Obrigada, Carol, pelo convite. Para a gente começar a entrevista, eu gostaria que você nos explicasse quais são as principais causas do câncer de mama. Por que ele continua sendo o primeiro na lista de tumores em mulheres, Danusa? Então, o câncer de mama, a causa do câncer é uma proliferação desordenada das células. É mais importante a gente falar em fatores de risco. Quais são os fatores de risco para câncer de mama? O principal fator de risco é a gente ser mulher. É o principal fator de risco. Por que? Ele está relacionado à exposição que a gente tem aos hormônios. Então, isso traz para a gente os outros fatores de risco, que são o quê? Aquela menina que menstruou muito cedo, antes dos 12 anos. Uma mulher que para de menstruar, tem a menopausa depois dos 50 anos. Você ter a primeira gestação após os 25 anos. Ou não ter filhos. Não amamentar. Então, a gente tem outros fatores também que não são relacionados à questão hormonal. Que seria o quê? O tabagismo, consumo exagerado de álcool, o sedentarismo, uma alimentação muito rica em gorduras. Então, esses são fatores que a gente precisa prestar muita atenção. Porque esses são os fatores que a gente pode mudar. A nossa exposição hormonal, às vezes, a gente não consegue. Mas, sedentarismo, tabagismo e alimentação, a gente consegue interferir muito. Com certeza. Quando que a mulher deve se preocupar com o exame das mamas? Existe uma idade inicial para a realização desses exames, Danusa? A mulher deve se preocupar com a mama todos os dias. A gente tem que pensar que nós somos a pessoa que mais conhece a nossa mama. Então, qualquer alteração a gente vai perceber. E é isso que deve chamar a atenção. Para a gente procurar o profissional de saúde. Então, qualquer alteração na sua mama, que não seja o comum, não espere para procurar. Procure o profissional o quanto antes. É claro que a gente tem os exames de rotina. Que são aqueles que devem ser feitos anualmente. Que incluem o exame físico das mamas, o profissional examinar a sua mama. E a partir dos 40 anos, a mamografia uma vez por ano. Essas alterações que você citou, pode ser alteração no formato, na auréola, alguma mancha, alguma secreção na mama. Tudo isso inclui alteração? Tudo isso inclui alteração. Uma nodulação, um nódulo, um tumor que você percebe. Uma vermelhidão na mama que não é normal. Uma mudança na tua pele da mama. Ela está muito inchada, ela está estranha. Uma coceira no mamilo, na areola. Tudo isso vai chamar atenção. Qualquer coisa que saia do padrão da sua mama no dia a dia, deve ser investigado. É importante nós falarmos aqui que o câncer de mama tem cura. Em casos diagnosticados precocemente, as chances de cura são ainda maiores, não é? Exatamente. Quanto mais precoce, mais inicial for o diagnóstico, maiores são as nossas chances de cura. Então, por isso a importância do exame de rotina, da mamografia. Por quê? Ela detecta aquelas alterações que a gente ainda não vai perceber com os olhos, nem com as nossas mãos. E são essas doenças que são mais curáveis, que chegam a níveis de 98% de cura. O que significa cura? Você nunca mais se incomodar com essa doença. Então, essa é a importância de fazer os exames de rotina. Lembrando que quando a gente fala de prevenção, a realização dos exames de rotina, como disse a doutora Danusa, é fundamental. Mas aqueles hábitos no dia a dia também podem ajudar a prevenir a doença. Então, pelo menos uma vez ao ano, a mulher precisa ir ao ginecologista. É isso, né? Pelo menos uma vez. É, porque você vai manter tantos os seus exames ginecológicos em dia. O Outubro Rosa não é pra gente pensar só em mama. Claro, ele foi criado pra mama. Mas pra agora a gente utiliza pra chamar atenção pra saúde da mulher. Então, lembrar do preventivo, lembrar da sua mamografia, lembrar dos seus exames de rotina. E chamar atenção pra hábitos de vida saudáveis. Deixar de lado o sedentarismo. Praticar pelo menos 150 minutos de exercício físico durante a semana, alimentação equilibrada, não fumar e beber em quantidades leves, né? Ninguém vai deixar de tomar o seu drink lá no final de semana, mas não exagerar. Tá certo. Então, fica o recado pra vocês mulheres que nos acompanham. A gente vai tratar ao longo desse mês de outubro, especialmente sobre a saúde da mulher. E nós aqui da TV Sudoeste, da segunda edição, convidamos você a nos acompanhar. Todas as terças-feiras teremos um assunto diferente. Sobre câncer de mama, a entrevistada de hoje foi a médica ginecologista e mastologista Danusa Parzianello. Danusa, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Obrigada e fica ao lembrete. Vamos fazer os exames. Isso aí.